Morando e nascido na Espanha em 1994, o atleta e esporadicamente modelo Kevin Hernandes, que atualmente tem 27 anos de idade. No ano de 2021, Kevin foi campeão mundial da WNBF Pro, World Champion. Ele ganhou a competição sendo um atleta completamente natural. Para quem não sabe o que significa ser um atleta natural, apesar de ser raro hoje em dia, atletas subirem no palco sem nenhum recurso, que os elevem em um patamar mais alto na carreira. Ser um atleta natural significa não usar nenhum tipo de anabólico para aumentar sua massa magra. E o Kevin Hernandes é um dos que são naturais. E ele tem um ótimo físico para um natural. E aí, gostarão de conhecer o atleta Kevin Hernandes? Deixem suas opiniões abaixo e seu curtir.